Como são eleitos os deputados estaduais, federais e vereadores no Brasil? Por que um deputado federal com menos votos é eleito e outro com mais votos não é eleito? E com essa mudança que o Congresso quer fazer da reforma eleitoral e colocar o tal do distritão? O que vai mudar? Eu vou explicar tudo isso aqui no vídeo de hoje para você entender como hoje os deputados são eleitos e como os próprios deputados querem que eles sejam eleitos ou reeleitos na próxima eleição. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho e ajude esse canal a continuar passando informações sobre política e marketing político para você. Então, antes de mais nada, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que você entenda como é que hoje são eleitos os deputados federais, deputados estaduais e vereadores no Brasil. É o tal do chamado sistema proporcional. Mas que porcaria é essa? É um sistema formado por quocientes eleitoral e partidário que você faz ali duas ou três contas e resolve quem é que vai ser eleito, quem é que vai assumir cadeira na Câmara dos Deputados, vai assumir cadeira na Câmara dos Vereadores ou na Assembleia Legislativa do seu Estado. Mas como é que funciona isso? Eu vou explicar para você. A primeira conta que é feita é o tal do quociente eleitoral, que é o número de votos válidos de uma eleição, seja daquela cidade, daquele Estado, onde essa eleição está sendo disputada, pelo número dividido, pelo número de cadeiras que estão em disputa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma cidade, ou se fosse um Estado impossível, mas uma cidade com 10 mil habitantes que tivessem nove vagas para vereadores. Então, você pega o 10 mil, que são os votos válidos, ou seja, excluindo nulos e brancos, porque eles não valem nada, e você divide por nove, que é o número de cadeiras em disputa. E aí, você vai ter o quociente eleitoral, que vai dar uma conta aí de 1.11111, ou seja, 1111 e tralala. E aí, depois vem o tal do quociente partidário. E o que significa isso? É você pegar os votos que todos os candidatos de um partido tiveram, somar esses votos válidos, né? Óbvio, porque se é para o partido, é válido. Mas você pegar esses votos, somar todos os candidatos, do primeiro ao último desse partido. Antigamente, tinha a coligação, que até os deputados querem voltar em um outro formato, mas você tinha a coligação, onde os candidatos, os partidos se somavam numa única chapa, e você pegava os votos de todos os candidatos dessa coligação, que agora não existe mais, mas pode voltar. Então, você pega todos os votos de todos os candidatos do mesmo partido, soma esses votos e divide pelo tal quociente eleitoral, que no nosso caso aí da nossa cidadezinha, deu 1.11111. E você faz essa divisão. Então, vamos supor que o nosso partido, o PL, o partido do Lucas, teve com seus 10, 15 candidatos, vamos colocar 15 candidatos, teve mais ou menos aí 2.300 votos. E aí você vai dividir por 1.1111, que é o nosso quociente eleitoral. Essa conta, obviamente, porque eu já fiz as contas, vai dar 2. E o que significa isso? que o partido do Lucas, o PL, vai ter 2 cadeiras. Ou seja, os 2 mais votados do partido do Lucas, vão assumir suas vagas de vereador. E aí, eu não vou continuar essa explicação, mas o resto entra na tal da sobra, né? Então, os votos que sobraram aqui, vai para o primeiro partido, é uma conta enorme, que aí, os que não atingiram cadeira, podem até atingir, e os que já atingiram, podem atingir até mais, com esse recálculo de sobras dos votos. Mas aí você já entendeu, com o que eu expliquei, por que que acontece, de um candidato com menos votos, ser eleito, e um outro candidato a deputado, ou vereador com mais votos, não ser eleito. Por quê? Porque o partido dele, talvez não tenha atingido, o quociente, para ter cadeiras, mesmo com as sobras, ou talvez não tenha atingido, para ter a cadeira dele, atingiu para fazer uma, e ele foi o segundo mais votado do partido. Então, é por isso que acontece, porque o sistema proporcional, que é o que, hoje ainda vigora no Brasil, funciona assim. E aí, é óbvio, que tem a cláusula de barreira, então, o candidato precisa atingir, um percentual dos votos mínimo, para que ele possa, realmente, assumir a cadeira, tal, para não acontecer, de um candidato, que faz um milhão de votos, puxar outros que fazem dois, três votos, tal, isso surgiu depois, na legislação, mas, o resumo da ópera, do que é no Brasil, hoje, é esse. Mas, e aí, o, mas, e aí, o tal do distritão, que querem aprovar, lá no Congresso Nacional, na mini reforma, que não tem nada de mini eleitoral, que está correndo lá agora. Como é que funcionaria? Funcionaria, de uma forma, bem simples de entender, que é, os candidatos mais votados, entre o mesmo cargo, independente do partido, então, tem lá, 32 partidos, disputando a eleição, com suas chapas, e para cento e poucas vagas, ou, oitenta vagas, os oitenta primeiros, vão ser eleitos, e o resto, está fora. Parece justo, né? Você fala assim, não, agora é justo, porque os mais votados, os mais votados, vão ser eleitos, né? Agora, transforma até a eleição, para deputado, quase num sistema majoritário, né? Então, o mais votado é eleito, isso é justo, mas não é bem assim. Porque você imagina, que os grandes partidos, são os partidos, que tem mais recursos, não só mais filiados, e diretórios, espalhados por aí, mas, mais fundo eleitoral, e fundo partidário. Isso vai fazer esses grandes partidos, atraírem, para uma mesma chapa, candidatos famosos, candidatos que têm, um grande número de votos, e aí, o partido vai, chamar essas pessoas, vai convidar essas pessoas, essas pessoas, movidas pelos recursos, vão para esses partidos, e, esse partido, que pode ser o do presidente, do atual, ou do que vai ser eleito, se for ele mesmo, ou se for outro, fazer, uma ampla maioria, na câmara, acabando com a questão, por exemplo, ideológica, e eu sei que você, deve estar pensando assim, não, mas a ideologia, faz mal, mas não é bem assim, você precisa, de pessoas, com diferentes visões, que representem as pessoas, nas suas diferentes prioridades, e nos seus diferentes interesses, no legislativo, então, por exemplo, dessa forma, partidos como, o Novo, ou o PSOL, elegeriam bem menos candidatos, ou até não, elegeriam candidatos, teriam representatividade, muito menor, porque geralmente, esses partidos, não atraem, candidatos super famosos, que vão ser puxadores de voto, e etc, e vão bombar, esses partidos, atraem pessoas, que tem suas bases, porque elas trabalham, é, é, com essa base, com esse nicho, essas pessoas, fazem uma quantidade, boa de votos, que somadas, fazem o partido, que é ideológico, ele tem uma linha, tanto o Novo, quanto o PSOL, estou citando os dois, para mostrar, que é tanto do lado, quanto do outro, e pode ser, igual foi a última eleição, o PSL mesmo, eles conseguem fazer, cadeiras, para representar, as ideias deles, dessa forma, os mais votados entram, os partidos, que tem ideias, a serem representados, interesses, difusos, ou interesses específicos, de algum segmento, da população, a serem representados, no Congresso Nacional, não vão conseguir, fora isso, alguns tipos de população, e alguns tipos de pauta, poderão ficar, sem representatividade, na Câmara Federal, ou nas Assembleias Legislativas, e isso prejudica, muito, o debate, e a democracia, até porque, vai parecer estranho, nem sempre, o que é 100% justo, é 100% correto, porque a nossa sociedade, tem diferentes prioridades, e se essas prioridades, não conseguirem, ter representação, no Legislativo, essas pessoas, vão ficar, subrepresentadas, ou sequer, representadas, e, há tendência, de candidatos, que não representam, nada, que simplesmente, são famosos, de redes sociais, de televisão, e etc, estourarem, de voto, e não representarem, ninguém, ah Lucas, mas esses caras, que, tiverem mais votos, eles representam, as pessoas, que votaram nele, eu pergunto, para você, o Tiririca, ele representa, alguém, ah, ele representa, o público do circo, tudo bem, o público do circo, é um nicho, muito pequeno, para ser, tão bem, representado, e ter um tamanho, tão volumoso, de votos, então, você entende, o que pode acontecer, da gente ter, ou um partido, sozinho, dominando muitas cadeiras, porque esse partido, tem mais dinheiro, a ser distribuído, ou seja, tem mais capacidade, de trazer pessoas, que tem bons, volumes de votos, que são famosos, e outros partidos, que tem sua ideologia, que tem sua representatividade, concorde você ou não, podem não eleger ninguém, então, por isso, o distritão, apesar de justo, ele, acaba com a, pluralidade, e a diversidade, da democracia, brasileira, e por mais estranho, que seja, o sistema proporcional, ele é adotado, nos grandes países, do mundo, enquanto o distritão, por exemplo, esse sistema, que eles querem adotar, é adotado, no Afeganistão, então, é isso, eu não sei, se você conseguiu, compreender bem, porque é cheio, de contas, e eu também, não sou matemático, mas, hoje, a gente tem um sistema, que por mais, que pareça injusto, e pessoas, com menos votos, acabam eleitas, elas representam, algum interesse, e agora, o, é, Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, quer mudar isso, para colocar, os mais votados, e, eu pergunto, para você, até para você, deixar nos comentários, o que, que você acha certo, o que, que você acha melhor, o sistema do distritão, o sistema do voto proporcional, o que, que você, considera o melhor, eu já dei minha opinião aqui, já deixei claro, como é que eu penso, mas, deixa a sua, aí, nos comentários, e antes, da gente ir embora, é só para lembrar, né, porque não, não pode passar em branco, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, para que você possa aprender, ainda mais, sobre política, e eu possa te passar, ainda mais informações, para que você, seja, ou um político, ou um candidato preparado, ou simplesmente, um eleitor, que entende, como as coisas, andam funcionando, eu vou falar muito mais, sobre isso aqui, então, conto com a sua ajuda, muito obrigado, por assistir esse vídeo, e tchau!